E aí, pessoal, eu vou trazer esse filme aqui que eu achei bem interessante, que é Sala de Aula, o nome dele é um filme alemão, né? Mas, em alemão, é Das Lernenszimmer. Acho que é assim que fala. Eu gosto de chutar. Às vezes eu acerto. Mas, enfim, vamos para o que se trata desse filme. Aqui a gente vai ter uma professora recém-chegada em um colégio e o cenário todo é nesse colégio. E é isso que torna o filme tão interessante. Porque, normalmente, o filme tem que ser muito, muito bom para chamar a nossa atenção, para criar uma tensão, né? Quando ele tem só um cenário. Eu dou esse exemplo porque aquele Deus da Carnificina, do Polanski, é só naquele cenário e eu achei o filme muito chato. Então, isso que tinham vários atores bons ali, né? Mas não adianta. Quando é assim, fica realmente meio maçante, né? Porém, esse é um filme que te dá uma aflição, que tu pensa assim, meu Deus do céu, aonde que isso vai dar? O que vai acontecer? Que enredo isso vai ter? Porque a gente tem essa professora e está acontecendo ali uns casos de roubo na escola. E eles começam a investigar. Só que ela acaba achando... Ela coloca câmeras ali para descobrir quem que está roubando, se ela vai conseguir dar um flagrante ali na pessoa. E aí, fica uma situação muito, muito chata, muito complicada. Que eu me senti mal pela professora ter se enganado com aquilo. Eu me senti também mal pela pessoa, né? Que foi acusada. Então, gente, é assim, muito, muito chocante. Porque te dá aquela sensação, assim, de aperto que tu está vendo ali, que é uma injustiça. E aí, também, o filho dessa pessoa está sofrendo ali. Então, realmente, assim, é bem interessante. O que você sente?